Olá, candidatos interessados em participar do SISUTEC, o Sistema de Seleção Unificada da Educação Profissional e Tecnológica, devem fazer a inscrição entre 6 e 12 de agosto. São quase 240 mil vagas gratuitas em cursos técnicos de todo o país. O ministro da Educação, Aluísio Mercadante, explicou as regras do novo programa em entrevista à imprensa. Acompanhe. O SISUTEC é mais uma opção para os participantes do Enem. Todos os estudantes que fazem o Enem, os participantes, eles podem. Alguns fazem o Enem para a certificação do ensino médio. A maioria, para disputar as vagas do SISU, que são as vagas das universidades federais, o ProUni, que nós temos aí 1 milhão e 200 mil bolsas no ensino privado, e já estamos chegando a quase um milhão de contratos do FIES. E, além disso, temos o Ciências Sem Fronteiras, que é a nota do Enem, que estabelece o acesso ao programa Ciências Sem Fronteiras, depois que o aluno entra na universidade. Agora, nós estamos lançando, dentro do Pronatec, mais uma ação. Nós já tivemos com o Pronatec 4 milhões de matrículas realizadas até agosto de 2013. 1 milhão e 250 em cursos técnicos e 2 milhões e 750 em qualificação profissional, que são dois níveis de possibilidades para os participantes do Pronatec. O que será o CISU-TEC? Sistema de Seleção Unificada de Educação Profissional e Tecnológica. Então, qual é o objetivo? É um sistema para o acesso a vagas gratuitas em cursos técnicos para quem concluiu o ensino médio. Então, o CISU-TEC são apenas para aqueles que fazem o Enem e já concluíram o ensino médio. Qual é o público? Os candidatos que realizaram o Exame Nacional do Ensino Médio em 2012. É mais uma oferta para quem fez o Enem o ano passado. Qual é a motivação? Nós fizemos uma alteração na lei do Pronatec, que amplia as oportunidades de acesso aos cursos técnicos de nível médio, e ela prevê oferta de cursos técnicos para quem concluiu o ensino médio, que é o que nós estamos fazendo, e a incorporação de instituições de ensino superior e de escolas técnicas privadas como parceiras ofertantes do Pronatec. Vocês vão ver que nós conseguimos uma importante ampliação de vagas com a participação de universidades privadas e escolas técnicas privadas, que agora vão participar do CISU-TEC. Então, qual é o critério para uma faculdade privada, uma instituição de ensino superior e privada, participar? Ela tem que ter o IGC, o Índice Geral de Cursos, igual ou superior a 3. E tem que ter o CPC, o conceito preliminal do curso, igual ou superior a 3. Tanto a instituição quanto o curso, tem que ter, no mínimo, nota 3. Nós queremos qualidade na oferta dos cursos. Então, só quem tem nota igual ou superior a 3, no CPC e no IGC, nas duas, pode ofertar cursos para o CISU-TEC. E as escolas técnicas privadas habilitadas são habilitadas por uma avaliação in loco que é realizada pela rede federal. Os institutos federais fazem a avaliação dos equipamentos, corpo docente, qualidade do curso, para ela poder participar do sistema e ofertar as suas vagas. Qual é o público prioritário? É quem cursou o ensino médio completo em escolas da rede pública, ou instituições privadas na condição de bolsista integral. Essa é a prioridade. Fez escola pública ou é bolsista integral ou escola privada? É o mesmo critério que nós temos para o ProUni. E concluiu o ensino médio e realizou o Enem em 2012, como eu já mencionei. Bom, a lei estabelece que tem que ser prioritariamente para esse público, estudantes da escola pública que são bolsistas. Portanto, nós estamos fazendo uma reserva de vagas de 85% das vagas para este público, estudantes da escola pública ou bolsistas integrais. Além disso, nos institutos federais, nós temos a cota, a lei de cotas, tanto para negros, pardos e indígenas, quanto renda igual ou inferior a um salário mínimo. Os institutos tecnológicos federais também vão participar desse esforço adicional, e, no caso deles, ter uma lei de cotas que vale especificamente para as ofertas dos institutos federais. Então, qual é o cronograma? As inscrições abrem hoje à meia-noite e vão até o dia 12 de agosto. Então, é muito importante, se vocês puderem contribuir para divulgar o programa, para que os estudantes possam participar. A primeira chamada é no dia 14 de agosto. A matrícula da primeira chamada é 15 e 16 de agosto. O resultado da segunda chamada é dia 19 de agosto. Matrícula da segunda chamada é 20 de agosto. E o que não for preenchido até lá vai para o portal do Pronatec, que é um portal de fluxo contínuo. E aí os estudantes podem se matricular também, a partir do dia 22, pelo portal do pronatec.mec.gov.br. As aulas deverão se iniciar a partir de 28 de agosto a 21 de outubro. Bom, quantas vagas nós estamos ofertando? Novas vagas. 239.732 vagas. 239.792 vagas novas estão sendo ofertadas. As instituições privadas foram selecionadas 175 cursos e universidades ou faculdades. 175 com uma oferta de 169.128. Não foi permitida a oferta de quem não tem nota 3 no curso na instituição ou que está sob supervisão. Então, todas que estão regulares com o sistema de regulação do MEC, tiraram nota curso e a faculdade acima de 3, puderam ofertar. São 169.128 vagas. Como é que é isto? É o seguinte, por exemplo, ela tem uma faculdade de ciência da computação. Ela pode ofertar um curso na área de TI. Ela tem um curso de engenharia. Ela pode ofertar um curso tecnológico nesta área relacionada. Por exemplo, se é a engenharia elétrica, ela pode fazer um curso técnico de eletrotécnico. E assim por diante, está certo? Quer dizer, ela tem que ter uma faculdade, um curso estruturado com corpo docente, laboratório, equipamentos, etc., para poder ofertar o curso a nível médio. Mas ela já oferta a nível superior daquele curso, que é bem avaliado. Esse é o critério básico do setor privado. E foi interessantíssima a adesão, porque ela foi muito forte. E as escolas técnicas privadas, 48, mais 28.215 vagas. Os institutos federais, que já fazem esse trabalho, e também vinculados às universidades federais e escolas, ofertaram aí 48,9 mil 695, as escolas técnicas vinculadas às universidades federais, 5.235, as escolas estaduais, 9.448, e as municipais, 140 vagas. O Senai está ofertando mais 11.056 vagas. É bom lembrar que a força do Senai, Senac, Sistema S, são muito aqueles cursos FIC, que já estão no Pronatec, são cursos de 160 a 400 horas. Estes cursos que nós estamos ofertando têm, no mínimo, 800 horas, de 800 a 1.200 horas. Então, é um curso mais complexo, mais carga horária, mais conteúdo, e tem um valor também no mercado superior. É um curso... De um a dois anos? De um a dois anos. De um a dois anos, dependendo da carga horária. De um a dois anos. Bom, então, no total, nós temos aí 239.792 vagas, que passam a ser ofertadas a partir da meia-noite, para quem fez o Enem em 2012. A distribuição pelos estados, vocês vão ver que ela é muito maior, onde a rede privada de ensino superior é mais forte. Então, São Paulo, em primeiro lugar, depois Pernambuco, Minas Gerais, Paraná, Distrito Federal, Mato Grosso do Sul, Bahia, Santa Catarina, e assim por diante. Então, onde a rede privada é maior, teve mais oferta, porque o carro-chefe na oferta foram as universidades e faculdades privadas de ensino superior. Os principais cursos. A maior oferta é técnico e informática, tem uma demanda imensa no mercado hoje para essa modalidade. Depois, técnico e enfermagem, que também tem muita demanda. Técnico e logista, segurança do trabalho, rede de computadores, informática para a internet, manutenção e suporte informática, você vê que tem muita coisa na área de TI, radiologia, saúde de novo, programação de jogos digitais, mais TI, agentes comunitários de saúde, dados de idosos também, gerência de saúde, edificações, massoterapia, meio ambiente, automação industrial, análises clínicas, eletrotécnica, farmácia, estética, reabilitação de dependentes químicos, nutrição e dietética, guia de turismo, registro de informação e saúde, telecomunicações, são os principais cursos, estou destacando aí os cursos, 25 cursos que são os mais, as maiores ofertas. É muita área de TI, muita área de saúde, e aí muita área industrial. E algumas áreas de serviço também, como guia de turismo, estética, design, tem algumas coisas na área de serviço. Mas é o forte, o carro-chefe, ETI, saúde e indústria. Então, é esse o programa. A página está lá. Entra amanhã. É. Tudo estruturado. É. Tudo estruturado, tudo montado. Trabalhamos intensamente nisso. Agradecer a CETEC, aqui o Marco Antônio. É o início do curso. A partir de 22 de agosto até outubro começam os cursos. Não, o curso é de um a dois anos, como eu disse. Oi? É. Até o dia 28, e o curso começaram. Isso. Os cursos estão todos montados. São instituições já que têm tradição de curso dessa modalidade. Ou universidades que estão usando agora a sua estrutura, o seu corpo docente para ofertar também essa modalidade. Mas, menino, assim, a gente está no ensino médio, né? Muitos já têm, nota para começar a fazer uma universidade. Como é que o senhor não fazesse esse comportamento? Ele vai atrasar a entrada na universidade? Ele não vai dar... Joconda, deixa eu falar qual é o... Sim, mas falar qual é o desafio que nós temos. Esse ano nós temos 7 milhões e 200 mil inscritos no Enem. Apesar de nós termos aumentado a oferta de vagas nas universidades na última década em 150%, o total de vagas público, privada, ProUni, Fieis, são mais ou menos 1 milhão e 200 mil vagas. 6 milhões não têm vaga na universidade. Uma parte vai fazer o exame para certificação no ensino médio. E a outra parte nós estamos absorvendo pelo Pronatec. Quer dizer, 4 milhões de matrículas. As pessoas que querem continuar estudando e, eventualmente, não entraram na universidade com a nota de corte de 2010, 2012, eles podem agora ter essa modalidade, que é um curso bem estruturado, um curso técnico de instituições qualificadas, universidades de bom conceito, universidades federais, SENAI, um curso de 1 a 2 anos que ele sai com uma certificação profissional em áreas que o mercado de trabalho está bastante aquecido. Então, é uma forma de a gente oferecer mais uma oferta na linha do curso profissionalizante. Por quê? Porque, historicamente, o Brasil, ao contrário, por exemplo, da Europa, dos Estados Unidos, não desenvolveu o ensino profissionalizante. Nós tínhamos o ensino regular médio e a universidade, e não tínhamos um curso técnico profissionalizante. Por exemplo, você pega a Alemanha, são cinco formados em curso técnico profissionalizante para um formado em universidade. Então, nós estamos correndo atrás de um tempo que nós perdemos, mas dando grande importância ao curso técnico profissionalizante. Isso aqui tem muito emprego, melhora o desempenho no mercado de trabalho, as pessoas têm mais oportunidade de se desenvolver, melhor remuneração, e é uma alternativa a mais para quem faz o Enem. O senhor estava falando que o carro-chefe são as instituições privadas, são as que ofereceram a maior quantidade de vagas, não é isso? É, porque o Senai, que é um grande parceiro do Pronatec, os cursos dele são cursos de formação inicial e continuada. São cursos, como eu disse, de 160 a 400 horas. A força do Senai são mais esse tipo de curso. Nesse curso de 800 a 1.200 horas, quem está mais estruturado são os institutos federais. A força são os institutos federais. Nós estamos agora ampliando as vagas dos institutos federais, do Senai e das redes estaduais, por exemplo, Paula Souza e outras redes estaduais que ofertam cursos profissionalizantes e estamos ampliando fortemente, entrando pela primeira vez as universidades que estão entrando. Então, por exemplo, uma universidade que tem o curso noturno totalmente completo. Ela, às vezes, tem vaga no diurno e no vespertino. Tem espaço físico, tem ociosidade, lá está o equipamento, tem o professor, tem currículo, tem todas as condições de dar um curso e não dava. Nós fizemos esse estímulo e a adesão foi muito grande. Como vocês viram, nós estamos falando aí do setor privado de 169 mil vagas. Pois é, mas aí não é bolsa, quer dizer, o aluno, evidentemente, como é que fica essa questão da bolsa? Não é bolsa, é privada, mas ele não paga, não é? Ele não pagará, é o mesmo, é um modelo semelhante ao ProUni. Se ele entrou pela nota de corte dele do Enem, ele vai ter acesso ao curso inteiramente gratuito na questão da mensalidade, como já é no Senai, nas universidades federais, nos institutos tecnológicos federais. E essas faculdades, elas aderem ao programa e vão fazer a oferta assegurando a gratuidade. Ele vai ter que mensalmente, ele vai ter uma senha e mensalmente ele vai ter que entrar no portal e registrar a presença. Nós vamos cobrar a presença do aluno e a presença da instituição. Tem controle de frequência. E tem contrapartida para essas universidades, essas instituições privadas participarem do programa? A contrapartida é ofertar o curso. Essa é a contrapartida. Financeira, financeira? Para elas? Para elas, é porque elas tinham uma capacidade ociosa que não tinha ocupação, a infraestrutura. Como eu disse, por exemplo, se você for em qualquer faculdade hoje, principalmente no período da tarde, é um período muito vazio. Elas não têm atividade. O noturno é sobrecarregado, o diurno tem alguma presença, o vespertino não tem nada. Então, nessa capacidade ociosa que elas tinham, elas estão ofertando o curso tecnológico que nos interessa, porque fortalece para aumentar a produtividade do trabalho no Brasil, dar mais opções no mercado de trabalho e para essa demanda fantástica de educação que é o Enem. Nós estamos falando de 7 milhões e 200 mil que querem fazer esse ano. Então, nós estamos trabalhando nessa modalidade agora. Mas a universidade vai ter algum benefício fiscal, alguma coisa nesse sentido? Ela recebe, ela vai receber um pagamento pelo aluno aula. Por matrícula e por frequência, ela será remunerada, como é o mesmo processo que nós temos com o SENAI e com o SENAC. É a mesma modalidade do FIES. O FIES é assim também, a gente abre um financiamento ou o ProUni, e ela oferta a vaga, e a gente paga. O Estado brasileiro paga e garante acesso gratuito a esses cursos. Por isso que 85% das vagas são para os alunos da escola pública. Mas o FIES é um processo... Ou quem recebeu bolsa integral. A prioridade são os alunos da escola pública. O FIES é um processo que precisa ali de autorização, envolve banco, financeiro... Nesse caso do SISUTEC, é dessa mesma forma? Não, não, não. Não, é mais... Porque para começar dia 28... Exatamente, automático. Ele entrou no sistema, ele fez o ENEM, ele tem a nota de corte dele, ele escolhe o curso que ele quer, ele se matricula, ele começa a cursar, e a responsabilidade é nossa. É totalmente gratuito o curso para os alunos. Por isso que 85% das vagas são os alunos da rede pública. O que é que nós pagamos a nossa... Oi? O que é quanto a valor custa do governo nesse caso? Ele tem um custo, na realidade, um pouco menor do que o Pronatec. Porque... E tem uma pequena variação dependendo da complexidade do curso. Não tem um valor igual para todos os cursos. Tem um valor médio? Eu não tenho um valor médio, mas a variação é pequena e é mais barato o modelo que nós construímos do que é o Pronatec hoje. O Pronatec hoje está em torno de R$ 10,00. R$ 10,00. R$ 10,00. Ministro, só tirar algumas dúvidas. Eu queria entender de quanto em quanto tempo vai ser aberto o SISUTEC. Se a exemplo do SISU são duas vezes por ano, se vão ter essa média. Duas vezes por ano. Duas vezes por ano. Nós estamos abrindo agora com o ENEM em 2012 e no ENEM em 2013 terá a vaga para o primeiro semestre do ano que vem. No início, de 2013. Esse 85% para a rede pública é no SISUTEC, essa reserva de 85%. Está garantido lá uma reserva de vagas no SISUTEC para alunos da escola pública ou que tem bolsa integral do ensino privado. E essa exigência que foi feita para os cursos das privadas e para a qualidade das privadas do IGC-3 é para elas entrarem no SISUTEC ou independente de elas aderirem ou não, essa é a regra? Flávio, nós tivemos uma demanda muito maior do que nós autorizamos. Muito maior. Nós tivemos que cortar instituições que estavam, por exemplo, sob supervisão, elas não podem participar. Mesmo que ela tenha a nota 3, a instituição, se o curso que ela está ofertando não tem pelo menos 3, ela ficou fora. Então, nós fizemos, junto com a Secretaria de Regulação, uma análise bem criteriosa das instituições e dos cursos que estavam ofertando programas para entrar no SISUTEC. Ela só entra nessas condições. Tem que estar totalmente regular com o MEC, tem que ter cursos de nível superior nas áreas que ela está ofertando, porque é isso que dá sinergia. Ela tem um corpo docente na área de engenharia, laboratório, etc., ela pode ofertar aquele curso. Ela não pode ofertar aquilo que ela já não dá. Tem que ter sinergia. E nas escolas técnicas privadas, a Rede Federal de Ensino é que fez a certificação. Foi lá, são poucas, não tem muita estrutura no Brasil, infelizmente. Você assistiu a reapresentação da entrevista coletiva do ministro da Educação, Aloysio Mercadante, sobre o SISUTEC, Sistema de Seleção Unificada da Educação Profissional e Tecnológica. O novo programa vai selecionar candidatos para vagas gratuitas em cursos técnicos. Pode participar quem fez o Enem 2012 e concluiu o ensino médio em escola pública ou foi bolsista na rede particular. São quase 240 mil vagas em áreas como saúde, tecnologia da informação, serviços, indústria e construção civil. A inscrição é gratuita e poderá ser feita entre 6 e 12 de agosto. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto Apenas